Opa, e aí? Hoje eu vou estar ensinando aqui pra vocês como eu faço aqui, né? Pra personalizar o Windows 10 de vocês, ok? Bom, basicamente esse jeito que eu vou estar ensinando é um jeito pra PC ir mediano, né? Porque isso aqui, ele pesa, né? Se for um PC meio assim, meio ruim, né? Aí eu te recomendo que vocês não façam isso. Mas se você quiser, pode tentar. Eu vou estar ensinando aqui como é que personaliza esse Windows pra deixar ali bonito. Tipo assim, ó. Vocês podem ver aqui. Por exemplo, aqui a lixeira eu apago aqui, ó. E ela vira outra parada, ó. E ali, ó. Pronto. Virou ali. E aqui tem o Programas e meus jogos aqui. E esse fundo aqui que tá mexendo, entendeu? Pra deixar também aqui, ó, a barra transparente. Basicamente é isso. Bom, eu vou por aqui. É esse programa aqui, ó. Tem o Wallpaper Engine, que é este. Tá aqui. E o, pra deixar a barra de tarefa transparente. Basicamente vocês vão instalar. Aqui vocês vão dar Next. Aqui eu não vou fazer nada porque, né? Eu já instalei. Vocês vão dar Next, Next e vai instalar. Quando vocês instalar, ele vai vir assim, ó. Bom, vocês vão vir aqui. Pra você deixar a barra de vocês, vai estar meio bugado, sabe? Vai estar meio que igual a do Windows 7. Tipo assim, ó. Tipo essa aqui. Basicamente, pra vocês tirarem isso, vocês vão vir em... Vocês vão vir aqui em Controls. E vai estar aqui, ó. Left Click Open. Você vai deixar em Windows Start Manual. E agora vocês vão vir em... Vocês vão vir em Task Bar. Customize Task Bar. Task Luck. E deixa aqui em Transparente. Você deixa aqui 0 ou 15, né? Pra deixar ela totalmente transparente, ó. Mas eu sempre deixo 15 ou 10, porque senão eu não consigo ver a hora. Mas eu recomendo deixar bem fraco mesmo, ó. Bem fraquinha. Basicamente é isso, né? Agora aqui eu vou estar ensinando como é que você instala os Wallpapers animados. Vai vir aqui no Wallpaper Engine. Ele não precisa instalar. É só vocês abrirem aqui, ó. Se o seu PC for 32, você abre esse. Se o seu PC for 64 bits, você abre esse. Ah, mas eu não sei qual é o meu PC. Se ele é 32, 64. Você basicamente vai vir aqui. Vai vir aqui no meu computador. Botão direito. Mais. Propriedades. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Sistema operacional de 64 bits. Pronto. Basicamente é isso. Então aqui vocês vão abrir aqui. Bom, eu vou estar deixando aí os meus projetos. Alguns projetos que eu tenho. Aí de Wallpaper na descrição. Pra vocês baixarem. Já vai estar tudo aí, né? Agora vocês vão abrir aqui o... Vai clicar com o botão direito aqui. Alterar plano de fundo. Aí tá aí. Pronto. Aí vocês vão estar vendo aqui. Tem vários, né? Eu tenho vários. Eu vou deixar alguns aí pra vocês. Vocês vão vir aqui nas configurações. Aqui vocês vão deixar aqui em... Tudo aqui vocês vão deixar continue. Executando, continue, executando. Só isso aqui, ó. Outro aplicativo em tela cheia. Você deixa pausado. E outro aplicativo é produzindo o áudio. Você deixa executando. Caso o seu PC não for muito bom. Vocês pausam aqui tudo. É isso aí. Aqui não importa muito. Vocês podem deixar aí. Tanto faz. Vocês vão ver aqui em geral. Aqui, ó. Iniciar com o Windows. Vocês deixam. Desativar isso aqui. Aqui vocês deixam em português Brasil. Aqui é português Brasil. Vocês deixam aqui escuro. Vocês escolhem aí, né? Eu deixo meio escuro. E aqui também. Vocês cliquem aqui. Basicamente é isso. Acho que é só isso mesmo. E aqui, ó. Ajustar a cor do Windows. Você deixa tudo. Pode deixar tudo, ok? Aí tá aqui já. Bom, tá aqui já, né? O wallpaper. Vocês podem escolher aí. Os que eu deixei aí. Eu tenho vários no caso. E aqui tem, ó. Aqui vocês podem não estar mexendo. Aqui, ó. É o tempo que a velocidade do wallpaper, por exemplo. Deixar tudo no alto. Ele vai correr mais rápido. Deixar bem devagarzinho. Ele vai ficar bem devagarzinho. Por isso que eu sempre deixo em 100. E basicamente é isso, né? Se gostou aí, deixa o gostei. Comenta no vídeo aí. E falou. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto